Entre pais e filhos, vidas que mudam. Em homenagem ao Dia dos Pais, conheço histórias de pais e filhos que passaram por importantes mudanças em suas vidas, em consequência de atitudes, para seguir exemplos ou simplesmente por amor. Seu Fabrício tem 80 anos e já é bisavô. Ele sempre adorou crianças. Sua vida mudou quando ele levou esse amor para o trabalho. Há 20 anos, ele foi um dos fundadores da creche do Poder Judiciário. E está lá até hoje, onde chega a ser chamado de vovô. Tenho sete netos, dois bisnetos. É a coisa mais linda do mundo. É você ser pai, dar valor à criança. Toda a vida eu gostei de criança. Para mim, a minha vida sem uma criança, eu não sou ninguém. Você se sente feliz em trabalhar, fazer uma coisa para uma criança. Limpar uma coisa para uma criança. Fazer qualquer coisa que você fizer aqui, você está fazendo para uma criança. Para mim, as crianças aqui são meus patrões. Eles são tudo na vida. Tem muitas que saem daqui e me chamam de vovô. Chega, corre, salta, corre da mãe, me abraça e me chama de vovô. Com o avanço da idade, mudou a relação do pai com os filhos. E o seu Fabrício passou a ser o centro das atenções. Um dos filhos, por exemplo, está sempre junto com ele, até no trabalho. É o caso do seu Rocivaldo, que também trabalha no Tribunal de Justiça, onde está há 34 anos. Todo dia vai lá em casa, porque ele não esquece de mim. Ali, se chega à noite, ele não der uma ligada para ele, vai bater lá em casa, saber o que foi que houve. E o exemplo que eu adquiri dele, eu passo para os meus filhos, o outro dia eu recebi, passando para os meus filhos. O respeito com todo mundo, toda a vida, ele me ensinou isso. Tem respeito para poder ser respeitado. Sem nem como explicar o tanto que eu gosto do meu pai. Se querido meu pai, eu adoro meu pai. E meu pai, sem nem dizer o que é que eu peço para o meu pai. Ele é uma pessoa maravilhosa. Eu gosto muito do meu filho. A melhor forma de homenagear é mudar vidas. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais.